Eu sempre digo pra vocês que seu pedido é uma ordem e hoje eu tô aqui pra fazer um react desse vídeo aqui do canal Bodybuilding Sem Treta, onde ele conseguiu colocar lado a lado Ramon Dinossauro, Chris Bumpster e Gabriel Zancanelli. Então vamos fazer algumas considerações pontuais aí a respeito do que dá pra ver nessas imagens, certo galera? Então vamos tentar deixar de lado aí a qualidade da imagem, a escala também não tá perfeita, mas vamos ver o que é que esses caras têm aí em cada pose e fazer algumas considerações importantes. Então se segura e vamos lá! A primeira pose aqui, pessoal, a pose, uma das poses mais importantes do fisiculturismo, né? A pose de duplo bíceps de frente, é aquela pose clássica aí da Classic Physique que todos os anos vem melhorando, né? Os atletas vêm incrementando alguns detalhes diferentes nas poses de duplo bíceps de frente. Chris Bumpster aqui é o centro, um cara super conhecido pelo seu vácuo absurdo. E cara, essa aqui é a versão 2021 embaçada do Chris Bumpster, certo? Teve que dar um zoom aqui pra conseguir deixar numa escala mais ou menos igual e aí acabou ficando bem embaçado. Mas a gente conhece a qualidade do Chris Bumpster, né, pessoal? E sabe que isso aqui é um físico extremamente completo. E agora vamos fazer alguns comentários aqui que eu considero importantes pra vocês, certo? Novamente, reiterando, a escala não tá boa. O Chris Bumpster é mais alto que o Ramon e que o Zancanelli, certo? Apesar de estar um pouco mais alto aqui, eu creio que vocês estão entendendo aí o que se refere à escala, certo, galera? Então, primeiro ponto a comentar, os três têm a cintura muito boa, né, velho? Cintura muito fininha. O Chris Bumpster com certeza vai estar brigando aí pelo trono de uma das menores cinturas do Olympia. Assim como o Ramon também, o Zancanelli não fica pra trás. Olhando aqui de baixo pra cima, igual a gente sempre faz, panturrilha. Gabriel Zancanelli é o que menos tem panturrilha aqui, certo? Mas Ramon e Sebum com panturrilhas muito boas. Olhando aqui agora, galera, volume de perna, eu acho que fica claro que o Chris Bumpster consegue ter um volume um pouco maior desde aqui o preenchimento dos adutores até os vastos aqui no quadríceps, certo, galera? A perna do Zancanelli pra mim aqui também fica muito boa, principalmente quando ele deixa essa perna aqui de frente, ó, que a gente consegue ver aqui o reto femoral muito marcado, o vasto medial que parece uma gota, e o vasto lateral ali com aqueles lances de fibra, certo, galera? Gosto muito dessa nova pose de duplo bíceps de frente do Gabriel Zancanelli. E o Ramon é aquilo, né, cara? A cinturinha é muito apertada. Claro que a gente sabe que no Europa Pro ele faltou cravar um pouco as pernas aqui, mas eu tenho certeza que isso vai ser corrigido pro Mr. Olimpia. E também sei que ele vai corrigir aqui, ó, essa angulação na hora de pousar, porque caso ele consiga concentrar os adutores ali lado a lado, isso aqui vai dar uma impressão de cada vez maior, certo, galera? Então, a pose de duplo bíceps do Ramon é muito boa também, uma pose muito bonita, uma pose que, cara, dificilmente alguém vai conseguir bater o Ramon quando ele corrigir essas pernas aqui, mas eu acho que o principal ponto aqui que difere os três nessa pose é o seguinte, o Gabriel Zancanelli a gente sabe que não é o cara mais largo do mundo, essa distância aqui, ó, ombro a ombro no Gabriel Zancanelli acaba ficando um pouco estreita, o Ramon não, o Ramon pra mim já é um cara um pouco mais largo, galera, ele acaba sendo bem, essa distância aqui entre ombro a ombro nele, acaba sendo bem grande, mas aí a gente vê a diferença de estrutura em si, né, o Chris Bumpster, cara, me dá a impressão que ele é uma vez e meia aqui a largura do Ramon, claro que eu posso estar enganado com isso, certo, posso sim estar enganado, mas pelo pouco que eu tenho visto aqui por imagem, né, e infelizmente a gente não vai conseguir ver o Chris Bumpster pessoalmente, pelo menos aqui no Brasil agora, eu tenho a impressão que o Chris acaba sendo um pouco mais largo do que o Ramon, galera, e a gente sabe que Classic Physique é isso, né, a estrutura, ela conta muito, você ser muito largo acaba aí causando um boom, né, um impacto visual um pouco maior. Então, olhando aqui a pose de duplo bíceps de frente, eu acredito que vocês vão concordar comigo, não temos nem atletas da gringa pra brigar com o Chris Bumpster, quem dirá aí os brasileiros que estão estreando agora no Mister Olímpia, né, então ainda precisa de muito trabalho por parte dos brasileiros pra tentar se aproximar a esse físico incrível do Chris Bumpster, desde estruturalmente, que muitas vezes não tem como mudar a sua estrutura, né, até volume muscular, certo, galera? Vamos passar aqui pra próxima pose agora, pra gente dar uma olhada aí na pose de duplo bíceps de costas, essa pose que marcou, né, em 2020 o Chris Bumpster trouxe uma evolução absurda, né? Novamente, aqueles comentários que a gente sempre faz, né, galera, com relação ao Ramon, essa parte baixa aqui da dorsal, precisa de um pouco mais de volume, de espessura, de largura, precisa de um pouco mais de músculo, de carne, mas o aspecto harness, o detalhamento do Ramon é fantástico, outro detalhe aqui no Ramon também, que a gente espera que melhore, e que a gente não tem certeza como é que ficou em Portugal, é a questão de demarcação aqui nos posteriores de coxa, igual eu comentei em vídeos anteriores, a gente viu foto onde esses posteriores estavam muito marcados, só que através da transmissão não parecia tanto. Dos dois, um, né, pessoal, ou a imagem estava péssima, o que eu acredito que é o mais provável, ou aí o Ramon realmente não estava conseguindo cravar os posteriores em todas as poses, certo, galera? Quando a gente chega aqui no Chris Bumpster, repara a diferença no volume, pelo menos aparenta a perna dele ser muito maior, né, galera? A perna, o glúteo, você vê aqui, ó, o vasto lateral, que dá para ver claramente aqui na pose de costas, vê aqui também demarcação, né, toda a demarcação do posterior de coxa, a cadeia posterior muito bem marcada aqui, Gabriel Zancanelli, que eu já comentei para vocês, da cintura para baixo aqui, quando a gente trata dessa cadeia posterior, é fantástico a condição que o Gabriel Zancanelli consegue trazer para cá, então, na parte de baixo, os brasileiros estão muito bem servidos de condição, galera, mas, novamente, parece que o volume do Chris Bumpster acaba deixando ele vários passos à frente aí de todo mundo, inclusive dos brasileiros Gabriel Zancanelli e Ramon Dinossauro. Olhando aqui agora as costas do Gabriel Zancanelli, super evolução, né, um trabalho excelente aqui com o Pacho, trouxe uma dorsal muito mais espessa, muito, extremamente detalhada, porém, quando a gente olha para o Chris Bumpster, a gente vê que, anatomicamente, ele não parece ter esses blocos tão redondos aqui, quanto o Gabriel Zancanelli, porém, ele tem muita massa, galera, tem muita massa espalhada nas costas, claro que aqui não dá para ver perfeitamente, mas eu tenho certeza que, tanto eu quanto vocês, a gente viu muitas imagens e percebeu o quanto o Chris Bumpster conseguiu adicionar massa magra desde a parte baixa da dorsal até a parte mais alta. Então, novamente, a largura junto à espessura muscular e o volume de pernas acaba deixando aí no Chris Bumpster alguns passos à frente mais uma vez, galera. Olhando aqui agora a pose clássica favorita, que eles fazem praticamente a mesma pose, o Ramon acaba inclinando bastante o quadril aqui, o que o faz talvez perder um pouco de cortes aqui na perna. Já o Gabriel Zancanelli fica muito bom, muito bem encaixado, muito bem, uma pose sensacional aqui do Gabriel Zancanelli. E o Chris Bumpster, novamente, né, galera, ele que coloca a mão aqui, ó, por trás da nuca, né, dá uma pequena variação nessa pose, mas realmente fica uma pose muito bonita. Vamos passar para a próxima pose agora, que é a pose de peitoral melhor lado, que eu acho que não tem nem comparação, apesar de, eu já falei em outros vídeos, eu gostar demais dessa pose do Ramon, gostar demais dessa pose do Zancanelli, mas eu já falei para vocês, para mim, o peitoral melhor lado do Chris Bumpster é o melhor peitoral melhor lado do mundo. Hoje eu não vejo em nenhuma outra categoria, nem na Open, nem na 212, um peitoral melhor lado tão completo e tão bonito, principalmente tão bonito, quanto o que o Chris Bumpster traz para cá. Olhando agora a musculatura, galera, a gente vê que o Chris tem uma ótima separação aqui, femoral, quadríceps e glúteo, né, a gente vê que aqui no Zancanelli parece não ter tanto, mas parece que é porque o volume de glúteo dele também não é tão grande, né, não tem essa impressão aqui, esse glúteo saído e separado aqui, igual o Chris Bumpster, e aqui no Ramon, a imagem novamente não ajuda, né, galera, o pay-per-view do Europa Pro acabou deixando a gente perder, vários detalhes aí com relação às poses. E agora na pose de abdominais e coxa, a cintura do Ramon muito impressionante, a cintura do Zanka muito boa também, a cintura do Sebum nem se fala, mas novamente a gente repara aí volume de perna e volume geral. E é o que eu tenho dito para vocês, né, o que é que ganha campeonato, galera? O que ganha campeonato é realmente conjunto, e se a gente olhar hoje no mundo, ninguém tem um conjunto tão impactante, tão completo e tão impressionante quanto o Chris Bumpster, certo? Mas é como eu falo, vocês pedem, eu trago. A galera pediu para eu fazer um react aí desse vídeo, a galera pediu inclusive no meu grupo do WhatsApp, e tá aí. Essas são minhas considerações, estruturalmente o Chris Bumpster, para mim, é superior aos dois brasileiros, estruturalmente eu vejo o Chris Bumpster muito à frente, ele consegue ser um cara muito alto, muito largo, e ter a estrutura leve, volume muscular, ele tá à frente também, então assim, o conjunto do Chris Bumpster acaba o deixando ali no topo do Mr. Olimpia, e provavelmente vai o deixar ali no topo durante muitos e muitos anos, galera. Hoje, pelo menos, não conseguimos enxergar um atleta com potencial para bater o Chris Bumpster, e cara, eu acho que vai demorar um pouco para surgir. Tem muitos bons nomes aí, mas para bater o Chris Bumpster nos próximos dois, três anos, vai ser um pouco complicado, ainda mais que ele consegue adicionar peso e consegue evoluir nessa categoria, beleza? Mas, o mais importante agora são os seus comentários, deixa teu comentário aí embaixo, muito obrigado mais uma vez, e galera, tamo junto, até a próxima, valeu!